E aí meus queridos, tudo certo? Aqui é o Scorpion, muito bem-vindos para mais um vídeo E hoje é um vídeo diferente que vocês pediram Eu postei uma foto interessante lá no Instagram E vocês pediram, faz um vídeo de FaceApp FaceApp, pra quem não sabe, é um aplicativo onde você pode estar tirando uma foto sua E daí ele coloca Barbie em você, deixa você velhinho Ele modifica você de várias formas, como você quiser, saca? Então mano, já deixa o like aí, se inscreve nesse canal E ativa o sininho das notificações Também passa no meu Instagram, arroba ScorpionOficial Bom, a gente tá aqui num FaceApp E eu vou começar aqui, a gente tem que tirar uma foto Então, vamos me ajeitar, né? Pra não sair tão feio, eu já sou feio, velho Imagina, sair feio nas fotos Então, peraí Tá, não pode tirar foto sorrindo e eu não... Para de sorrir, fica sério Beleza, eu tirei a foto Nossa, como eu tô feio Cara, vamos lá, vamos colocar aqui Escolhendo o servidor, processando a foto, vamos lá Tá na hora de a gente ver o resultado Ué, ué, programa dos infernos, identificou eu como uma menina Olha aqui, velho, tudo feminino, cara Ah, mano, não, não tanco, não tanco, velho Ah, mano Ah, velho Ah, o programa me identificou com uma mulher, cara O programa me identificou com uma mulher Ah, tá de zoeira, velho, tá de zoeira Não tanco, não Será que eu não vou conseguir tirar foto? Será que eu não vou conseguir gravar esse vídeo? Vou pegar uma outra foto aqui Guys, o programa acha que eu sou uma menina Aí, agora pegou aqui, ó Pegou e entendeu que eu sou homem Ô, caramba Agora eu tô chateado Vamos ver o que a gente pode brincar O que a gente pode fazer aqui? Eu posso me deixar um galã de Hollywood? Nossa, ficou muito afeminado Vamos ver, a gente pode brincar nos sorrisos Então, a gente tem aqui sorriso apertado Qual que seria o sorriso apertado? Isso daí não é meu sorriso Olha como é que é o meu sorriso Vamos ver se a gente consegue enxergar alguma coisa parecida Clássico Sorriso de burro, cara Que droga, o que é isso? Largo Não, mano Olha que engraçado E tem... É, chateado Não gostei Nossa, barbas, cara Eu sempre quis ver Assim, eu sempre quis ter barba Eu quero ter barba Mas... Não cresce, velho Eu não consigo ter barba Eu não consigo ter barba, guys Isso daí é um grande problema Mas acontece de família Cara, eu quero muito saber como é que eu fico de barba Tipo, eu quero muito saber mesmo Hipster Vamos ver como é que eu fico de barba Nossa senhora Aí, guys Eu ficaria bem de barba? O que vocês acharam, mano? Talvez eu esteja estranhando Mas se vocês acharam que ficou legal aqui Sei lá Barba completa Vamos ver Oh, esse aqui ficou legal Oh, esse aqui ficou legal, cara Olha só Eu nunca vou conseguir chegar nesse nível Agora fiquei triste, cara O que eu consigo chegar, no máximo O máximo que eu consigo chegar Seria isso aqui Cavanhaque grande Cara, esse aqui tá demais até Tá demais pra mim Vamos ver Um bigode, cara No máximo um bigode Nem nesse nível eu consigo chegar Vamos ver Cavanhaque Cavanhaque é legal Esse daqui, ó Esse daqui eu consigo chegar, cara Só que com um bigode um pouquinho mais fino, né? Que esse bigode é bem grosso Ou eu ficaria bonito assim, né? O que você acha, editor? E aí, Vila Ficaria bonito, né? O editor achou que eu fiquei bonito Porque se ele não achar É Calma aí Vamos ver Barbeado Tá, calma aí Isso aqui é pra quem tem barba E quer ver como é que ficaria sem barba, né? Não faz sentido o que eu fiz agora Leão Olha, barba leão O que seria uma barba leão? Eca, mano Que feio Nossa, parece que é aqueles caras Aqueles Eu não sei, mas é Aqueles caras mediavals, velho Tem um clã específico de pessoas Que usam uma barba desse estilo Mas eu esqueci o nome Fica lá na Europa Se alguém souber, comenta aí Ó, cor de cabelo Eu posso mudar a cor do meu cabelo Nossa senhora Eu tô muito tempo querendo platinar meu cabelo Esse é o momento certo de saber Se seu platinar vai ficar legal Eu deixei meu cabelo preto Só que ele já é Na real era meio castanho Então, o que eu tô fazendo? Louro Vamos ver louro Louro Ai, meu Deus do céu Eu fiquei muito gata Aborta a missão de platinar o cabelo Meu, que afeminado que eu fiquei Puta, mas que gato, hein, velho Nossa senhora Tipo assim, ficou gato Mas ficou muito afeminado É Assim É, não, ficou É, não, não, não Não ficou legal, não Assim, ficou legal, mano Mas Nossa, velho Se eu fosse um homem Não, esquece nada Castanho É, ajustou castanho Ruivo Vamos ver o ruivo, cara Eu sempre quis ser ruivo, cara Ó, ruivo Ah, não, não Também não ficou legal, não Pintado Não, mano Não tô gostando Será que a foto tá ruim? Eu vou tirar uma outra foto Porque eu tô achando que essa foto Eu tô feio demais nela Eu acho que vai ficar melhor, guys É Nossa, meu olho tá muito vermelho Eu tô gravando esse vídeo Às duas da manhã Eu já gravei dois vídeos É que assim, mano Eu tenho um problema, né Hoje é domingo Na real, hoje é segunda Madrugada é segunda E eu comecei a gravar os vídeos Às cinco da tarde Eu deitei na cadeira Eu dormi, velho Eu acordei às dez da noite Daí agora eu tô tendo gravar Toda madrugada Ah, estilo de cabelo Tem como mudar o estilo do cabelo, cara Ah, para que o programa Identificou com uma mulher de novo O programa identificou com uma mulher Assim, eu confesso que eu tô meio triste Gravando esse vídeo, velho Porque eu tava meio convencido Esses dias aí Que eu não pareço uma mulher, saca? Eu falei, ah Eu tenho cabelo grande Mas não é que eu pareço Mas esse programa Tá mostrando o contrário Eu tô começando a ficar triste Até travou ele Não quer mais foto minha Se esse programa me identificar de novo Com uma mulher Eu vou pedir reembolso Porque eu tive que pagar Por essa porcaria Vou pedir reembolso Não estou brincando Vamos lá, face app de novo Vai, eu sou homem Isso Pegou eu como homem Estilo de cabelo Franja É o meu cabelo grande Só que franja Eu quero ver Comprido Vamos fazer uma junção Meu cabelo já é comprido Eita, pega Percebi que eu não posso Deixar meu cabelo crescer Ondulado Vamos ver se eu consigo ondular Ele não consegue aplicar os filtros Porque meu cabelo é grande Daí ele Sei lá Deve bugar Meu Deus do céu Se meu cabelo fosse liso Eu seria muito feio Nossa, galera Tem a opção de ficar careca Vamos ver como é que eu ficaria Se eu passasse a máquina 2 Vamos lá 3, 2, 1 Eu não quero ver isso Quê? Ele não conseguiu tirar meu cabelo, cara Olha isso, véi O que que aconteceu, mano? Vamos lá Tira meu cabelo, meu parça Ai, ela não conseguiu tirar meu cabelo Pera Vamos resolver isso daí Vocês vão ver o Scorpion No modo que vocês nunca viram Ai, eu tô procurando uma xuxinha Vocês vão ver o Scorpion No modo que vocês nunca viram Que sou eu de cabelo preso Porque eu fico muito zoado De cabelo preso Mas, pra esse caso Vai ser necessário Beleza, show de bola Consegui prender Ah, mano Se acostume Esse aqui sou eu de cabelo preso Fica bem estranho Mas, tamo aí Vamos lá, vamos tirar a foto Beleza Vamos ver como é que eu fico Vamos ver como é que eu fico Com o cabelo preso E, porque O que tá bugando o programa São as laterais do meu cabelo Então se eu colocar uma foto Com o cabelo preso Possivelmente não vai ter bug Nossa senhora Eu tô horrível Preciso passar uma maquiagem, né, véi Pra começar a gravar Aqui, estilo de cabelo Vamos lá 3, 2, 1 Agora vai dar Eita, pega Meu Deus do céu Caraca, eu seria muito zoado Olha isso Meu pai amado Cê é doido, doido Aí, galera Na moral Pra mim não funcionou Essa história aí De ficar com careca Careca não vai funcionar não, véi Vamos lá Mais uma foto Beleza, vamos usar Tem que ficar sério Nesse programa Pra funcionar os negócios Oh, tem como ver Como é que ficaria de óculos Mas eu já uso óculos Aqui, ó Vamos fazer uma comparação Vamos lá Essa é a maneira Que eu fico de óculos Editor, tira um print Isso aqui Coloca uma do lado da outra Eu vou fazer a comparação De como é que o aplicativo Vai fazer Pra gente ficar de óculos Vamos ver se o aplicativo Chega perto da realidade Vamos lá 3, 2, 1 Vai Meu Deus do céu Caraca Ficou muito legal Eu quero se esperar Ter atenção num detalhe Quando você coloca óculos O que acontece Dá uma impressão Que seu nariz fica enorme Fica uma haja buticaba Tá ligado E o aplicativo Fez exatamente isso aqui, ó Olha aqui A comparação Com óculos e sem O aplicativo fez exatamente O que acontece Quando você tá com óculos Seu nariz fica enorme Que legal, véi Pô, ficou muito bom Eu curti esse aplicativo, cara Curti demais Vamos ver óculos escuros Como é que eu fico de óculos escuros Eita, pega aqui Óculos escuros estranho Ah, tá bom Já descobri que eu não posso Comprar óculos escuros Dessa maneira Esse oval aí Ficou muito feio Oh, o Scorpio de maquiagem Calma aí Ah, mano Olha isso, cara Ah, véi Eu tô muito afeminado mesmo Olha isso Meu Deus do céu Se eu visse uma pessoa Desse na rua Eu pegava, hein Olha só Que gata, véi Que gata Eu pegava Sem dúvidas Vamos aproveitar nisso Vamos ver Eu tenho aqui O Snapchat tem isso também Não tem? Vamos ver Aqui, galera O Snapchat Olha Ah, mano Tá muito linda Olha só Ué Que gata, hein Se eu visse uma Mano do céu Tá muito real Parece muito uma mulher Vou tirar uma foto aqui, ó Ah, mano Um tanco Olha isso, cara Parece muito uma mulher Você tá maluco Meu Deus do céu Esse seria o Scorpion Verso feminina Ai, caramba Que doideira Esse vídeo Só vai ter gente me zoando Vocês vão me zoar demais Esse vídeo, né Tô ligado Vocês vão me zoar demais Esse vídeo Vamos ver o que mais A gente pode brincar aqui Mas, ah, não Tem a parte da idade Vamos ver Vamos ver como é que o Scorpion Ficaria com 92 anos Focar que idade Idoso Muito idoso Muito jovem Focar idoso Meu pai amado Olha isso, cara Que doideira Cara, ficou muito bom Esse aplicativo aqui é sensacional Sério mesmo Olha isso Que aplicativo bom Tá muito real Parece muito que eu sou um idoso Vamos pegar aqui um idoso com barba Nossa, que massa Eu vou ser um idoso muito estiloso Caramba, se eu tiver barba e cabelo grande E um cabelo assim, grisalho Quando eu for idoso Eu vou ficar muito gato Vou fazer festa do bingo, hein As minas do bingo vão entrar em choque quando me ver É, rapá Curti demais, cara Olha só que legal Sério, ficou muito bom Ficou muito bom Tem como deixar eu jovem Mas eu já sou jovem Então vamos ver o que vai acontecer Ah, eu fiquei mais afeminado só Eu fiquei bem mais afeminado Olha a transformação do aplicativo Olha que aplicativo bom, guys Eu tô fazendo uma divulgação aqui Muito grátis Porque eu Assim, eu paguei até por esse aplicativo Mas é que eu curti demais Ficou muito interessante Cara, o que acontece Se eu pegar uma foto de um bebê E colocar no FaceApp Um bebê sem copyright Calma aí Vamos pegar aqui uma foto de um bebê Pra gente fazer esse teste Achei interessante Então vai que fique legal Vamos pegar aqui, ó, o bebezinho Acho que não vai dar certo Ó, o aplicativo entendeu Que o bebê é uma mulher, véi Que coitado Que dó Vamos deixar o bebê velho Assim a gente pode saber Quem são os pais Meu Deus, que assustador Que assustador, cara Cara, vamos ver como é que Seria um bebê com dente Achei interessante agora Eita, pega Eita, pega Deixa eu achar uma foto melhor Aqui, galera Achei Vamos colocar aqui um sorriso no bebê Sorriso aqui Eita, pega Cê é doido, doido Por isso que Deus fez os Enem sem dente, cara Que negócio assustador Meu pai amado Glória a Deus Olha isso, cara Meu pai amado Por isso, então Que as crianças não tem dente Senão a gente ia se assustar Toda vez que visse elas Caraca Vou colocar um óculosinho no bebê Oh, o bebê ficou estiloso, velho O bebê ficou chave Olha só Que nenes mais intelectual Olha, pegou certinho os detalhes Tá vendo? Certinho atrás da orelha Certinho no seu nariz Até sombra tem Caramba Olha que bebê estiloso Deixa eu pegar uma foto minha, mano Vamos pegar uma foto minha Uma foto minha bebê Não tem foto minha bebê no Instagram, velho? Como assim? Aqui, ó Tem o bebê, guys Vamos lá Aqui no Instagram Por sinal, vai lá e curte essa foto e comenta Fala que vem por esse vídeo Vamos pegar aqui Ó, o jogo me identificou de novo como uma criança mulher Mas é criança Criança dá pra entender Agora, eu adulto assim Com essa minha cara Ele identificar que eu sou uma mulher Eu fiquei meio chateado Mas dane-se Vamos ver como é que eu ficaria velho nesse esquema Eu de barba bebê Meu pai amado Olha isso Vamos ver mais Olha que legal, cara Criança de bigode Nossa, velho Fiquei muito Pablo Escobar Caraca Cavalhaquizinho É Vamos aplicar a idade Vamos deixar velho Ai, meu Deus Que negócio assustador Tira, tira Meu Deus Saiu aqui Ai, horripilante Fiquei assustado Sai daqui E eu de óculos Ó Fiquei muito Harry Potter, tá ligado? Não sei porquê Mas vem em mente com o Harry Potter aqui Eu com os dentinhos 11 meses e os dentinhos Meu Deus What the fuck, velho Que cara de psicopata Ai, que engraçado que ficou Vamos ver outro Ó, esse aqui ficou fofo Mas olha esse Muito doido, velho Muito doido Vamos brincar com os line-outs Parece que tem um negócio de line-out aqui Deixa eu ver isso aqui Achei engraçado Meu pai amado Olha isso Olha o jeito que eu ficaria, velho Mas sei lá Mas ficou legal, hein Ficou legal, hein Um óculosinho Uma barba Um cavanhaque Um cabelo meio platinado Meio louro Vamos ver como é que ficaria Em modo feminino Ai, meu Deus Olha isso Ai, caramba Bom, galera E com esse velho estiloso Eu peço pra vocês Deixarem muito like Nesse vídeo E se inscrever nesse canal Vamos chegar a 2 milhões de inscritos Também passa No meu Instagram Arroba ScorpioOficial Que lá eu vou brincar Com esse aplicativo E vou postar um monte de fotos lá Porque tem bastante coisa pra mexer Então eu vou postar Algumas fotos lá No meu Instagram Pra vocês verem, beleza? Então, mano Eu vou ficando por aqui Até amanhã às 4 horas da tarde Falou Eu fui Tchau